Olá, Guarulhos! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Guarulhos de ontem de hoje. Hoje com uma pessoa um pouco desconhecida, mas muito conhecida minha. Quer dizer, eu a conheço desde menino, ela deve lembrar vagamente de mim, porque morávamos vizinho e estamos aqui com a Vânia Médici Biondi. Ela vai então falar um pouco da sua trajetória de vida, que é o objetivo do nosso programa, e falar um pouquinho de Guarulhos de ontem de hoje. Então, eu vou passar a palavra para ela, já iniciando. E a primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos entrevistados é se você é ou não nascida aqui na cidade de Guarulhos. Não, eu não sou nascida em Guarulhos, nasci no Tato a Pé. Fui batizada na igreja Nossa Senhora de Lourdes. Enfim, fiquei morando no Tato a Pé até os sete anos, não mais. Eu vim para Guarulhos, na verdade, aos nove anos. Aos nove anos de idade, minha irmã tinha dois anos e meu irmão Francisco onze. Nós éramos crianças, né? E aí eu estudei no Colégio das Freiras, no Virgo Potens, com a saudosa irmã Marilena, que era diretora na época. E tenho até foto dessa idade, dessa época, com alguns amigos. Inclusive, nesta foto está a Sônia Aguiar, que foi minha colega no Colégio das Freiras, no Colégio de Virgo Potens. Enfim, estudei no colégio. Depois eu, entrando na adolescência, eu fui trabalhar na Moca e fazia o ginásio à noite. E depois terminei, entrei, comecei a cursar o curso normal. Mas aí eu interrompi porque eu queria trabalhar. Só te interrompendo então um pouquinho, vamos lá. Desse episódio já da tua escolaridade, né? Das escolas que você estudou. Eu quero lembrar que nós estamos ao vivo pela TV Tarito News, né? Quem quiser acessar, fica olhando pra frente, tá? Porque aqui é ao vivo. Sempre olhando pra frente aqui nessas câmeras aqui. Certo. E ao vivo pela TV Tarito News, com esse que vos fala, Nelson Júcio. E na direção, Nelsinho Leite, tá? Então, ela acabou de nos contar aqui os episódios da escolaridade dela, né? Mas eu quero que ela também fale de quando ela chegou em Guarulhos, aonde ela foi morar. Ai, eu fui morar na Vila Almeida, uma travessinha da Nilo Peçanha, onde nós éramos praticamente vizinhos. Praticamente vizinhos, sim. E, embora eu, como eu cheguei com nove anos, até a idade dos 15, 16, 17, eu tive pouco contato. Eu tive contato com as pessoas da Vila Almeida. Da Vila Almeida. E vou, se você me dá licença... Fique à vontade. Que eu tenho que reverenciar, porque foram famílias que eu tenho no meu coração até hoje. E me emociono quando eu falo, porque... Ah, que bom. Ultimamente, eu ando muito... Muito emotivo. Muito frágil, emotiva, saudosista. Maravilha. Tenho mais do que razões pra estar assim. Então, temos algo em comum. Eu já peço antecipadamente desculpas. Imagina, o que é isso? Mas, nós tínhamos a dona Cândida Oliveira, que morava em frente à nossa casa, e tinha os filhos o Marcos, o Pipi, o Avanderly, a Maria Augusta, o Avani, e foram pessoas que foram muito importantes na nossa vida. A dona Cândida era uma vizinha extraordinária, muito amiga de nós todos, da família. E as meninas também, que foram estudando e fazendo as suas carreiras, a Avanderly fazendo enfermagem. Me lembro que, às vezes, eu levantava cedinho pra estudar e eu ficava no corredor, a minha casa era terra e tinha uma lateral, eu ficava no corredor estudando e eu via a Avanderly na sacada da casa dela, tipo, 5 horas da manhã, 5 e meia, estudando também, ela já estava na faculdade, estudando para entrar na faculdade, eu já estava. Eu não... Maravilha. Sou péssima pra dar. Mas, de qualquer forma, nós tínhamos a Edna Barbosa, que foi professora, trabalhou aqui, vive aqui. A Edna Barbosa, que era a única filha. Sim. Sua mãezinha, dona Cândida. Ela tá no meu face, a dona Cândida. Exatamente. E a dona Fica, eu soube que faleceu recentemente, eu fiquei muito triste, mas a Edna, a família da Edna, a família da dona Cândida, vocês, que eu não tinha, assim, intimidade, mas eu conheci todos os seus irmãos, eu não lembro, com toda honestidade, até porque, nesta fase, eu tive a fase da infância, eu tive a fase da infância, onde eu estudava e ajudava a mamãe em casa, porque era o rigor do meu pai, eu tinha que ajudar a minha mãe. Depois, quando eu fiquei mocinha, eu trabalhava, eu trabalhava, estudava, mas eu, aos fins de semana, eu fazia a faxina na casa. Pegando um cafezinho aqui, a jato. Que delícia. Obrigada. De maneira que, esta fase toda, eu pouco saí, eu pouco... Eu não conhecia a Vila Galvão, eu não saía. Quando eu saía com os meus pais, nós pegávamos um saudoso trenzinho, que é uma época maravilhosa. Eu ia para Santana, visitar a minha madrinha, irmã do papai. É, fica gostosa, né? Muito deliciosa. Maravilha. Maravilha. Mas, foi essa, o que mais? Pergunte o que você quiser, que eu estou aqui para responder. Eu quero que você lembre também de uma menina que era praticamente especial na Vila, né? Que ela tinha uma característica, então jovem, mas com cabelinho claro, mas joelho. Ah, que linda! Regina. Ah, então, ela já esteve aqui comigo, já fazendo a entrevista. Eu assisti. Um abraço para a Regina. Parabéns, Regina, se você estiver nos vendo. Nós ficamos emocionadas Felizes de te ver Você está bem E quanta coisa que ela nos fez lembrar Porque ela tem uma memória fantástica Temos um outro amigo lá também Que eu tenho muito contato com ele Que é o Valdir Savioli Ah, o Valdir Savioli também lembro muito bem A Leninha Esquiavinato Esquiavinato Um abraço para você, Leninha Marilza, Leninha, irmã O Giacomo Meu Deus do céu São pessoas que, olha A gente pode ficar muitos anos sem se ver Como de fato ficamos Eu saí de Guarulhos com 21 anos Quando meu pai faleceu E eu fui trabalhar na aviação Fui trabalhar no aeroporto de Congonhas Na Sadia, transportes aéreos na época Depois passou a ser Transbrasil Então, na verdade Eu fui muito pouco Em bailinho Eu lembro que eu fui num baile uma vez No recreativo Que era domingueira Era das três às sete Se eu não me engano E na verdade Quando eu até saí de escrever uma notinha no jornal Que eu tinha comparecido ao baile Porque realmente meu pai não me deixava aí E as minhas amigas Que era a minha diversão Nós, quando fazíamos o primeiro ano normal Nós éramos a turma da Floriza Que se ela estiver nos vendo Eu quero mandar um beijo enorme Porque essas pessoas que passaram pela minha vida Eu não esqueço Nós éramos um grupo da Floriza A Floriz Bela Nós tínhamos a Betinha A... Ai, quem mais? A Cidinha Pinto estava na turma? Não A Elizabeth A irmã delas? Não Nós éramos vizinhas Mas também não tínhamos assim Muita afinidade A gente não... Mas eu as conheci E conheci muito o pai da Cidinha Do... O senhor Vitoriano O senhor Vitoriano Foi um pai pra mim Foi um pai pra mim Exatamente Como ele era um... Que é Cidinho Um cavalheiro É De maneira que Foi essa a trajetória Eu pouco... Eu saí de lá com 21 anos Certo Vamos voltar então um pouquinho Porque você estava falando dos seus pais Aí eu quero então que você fala Dos seus pais O nome Posso falar? Pode Fala dos seus irmãos Do grande Francisco Que todo mundo conhecia Como Chico Frios Tá? Que é... Seu irmão infelizmente já nos deixou Falar um pouquinho da Márcia também Que está aqui Nos assistindo aqui no estúdio Obrigado pela presença Márcia Olha O meu maior tesouro Sempre foi a minha família Graças a Deus Meu pai foi um homem Extremamente rigoroso Na educação dos filhos Mas... Rigoroso em todos os sentidos Mas ele Com o rigor A minha mãe Aquela mulher Amiga Companheira Meiga Moderador Era... Exatamente O que eu acho Como educadora Eu acho que é a combinação Perfeita Para se educar Seres humanos Sim O pai é a presença Da... Do limite Energia E a mãe E a mãe Exatamente Moderadora A moderadora Enfim Meu pai foi um comerciante Morreu com 52 anos Muito novo Muito novo Tinha muito ainda pela vida Mas morreu Papai morreu madrugada dormindo Com o comércio Meu pai Trabalhou muito tempo no mercantone Ele era responsável por um setor que eu não me lembro Depois o papai trabalhava muito por conta própria Porque meu pai sempre foi de... De conduzir a sua vida Autônomo Autônomo Exatamente Então ele tinha um furgão Onde ele tinha frios E servia bares e lanchonetes Inclusive Era um distribuidor Então Uma senhorinha Que eu tenho na minha mente também Servia Você lembra do... Eu não sei o nome Se era empório Se era um mercado Da dona negra Ah sim Ali A mãe do Guilherme A dona negra Figueiredo Era ali em Gopouva Exatamente O papai servia A dona negra Era o cliente dele Eu lembro que o papai falava muito da dona negra No sentido de mulher batalhadora De luta Deixa eu só te cortar um pouquinho Eu menino Eu e o meu irmão Renato Que a turma chama de boca É um músico Toca violão Eu e ele fomos pequenos A ajudar Porque também depois daquele comércio No Guilherme Ela teve barraca de feira Primeiro de bolacha Que nós vimos lá Para ajudar A vender A estocar Arrumar A barra Certo E eu ia em troca de um pacote de bolacha quebrado Era uma felicidade A gente no final do dia Trabalhar recebeu um pacote de saco de bolacha quebrado Muito legal Muito legal Esse era o tempo Era uma emoção lembrada Era o tempo de que não existia consumismo Todas as famílias eram mais ou menos homogêneas Não é? No sentido de educação De formação E de postura Não tinha essa Grande mulher Dona negra Ficou viúva também cedo Cuidou dos filhos Todos conhecidos na cidade Ou uns Pereadores Outros Diretor do hospital Advogado Exatamente Grande nosso amigo Guilherme Um curto Doutor Guilherme Um abraço Guilherme Um abração pra você Porque eu já falei E vou falar aqui em público Porque Eu acho lindo isso Hoje em dia Isso que eu vou falar Não existe mais O Guilherme foi meu amor platônico Que gostoso Amei o Guilherme Que eu ia no cinema Maravilha Raramente